Existe uma atitude que muda radicalmente a sua vida e essa atitude é exercitar a gratidão. A gratidão é o sentimento mais poderoso que existe para trazer prosperidade em todas as áreas da sua vida. Não apenas prosperidade financeira, mas também nos relacionamentos e na saúde. Vibrar no estado de gratidão pode gerar verdadeiros milagres na vida de qualquer pessoa. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai entender por que a gratidão é tão importante e como ela pode transformar a sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Você cria e atrai para a sua vida o eco daquilo que você irradia. É como se a vida fosse um espelho que projeta aquilo que você é. Caso você queira mudar a sua realidade externa, você deve antes mudar o seu interior. Não adianta trocar de espelho, você deve mudar o que você é. E é assim o espelho vai refletir a sua nova realidade. Se você irradia queixas e reclamações na maior parte do tempo, você vai criar mais situações que vão gerar os problemas dos quais você se queixa. Vira um círculo vicioso de lamúria, problema, lamúria. Além disso, a sua mente encontra tudo aquilo que você coloca foco. Imagine que você queira comprar um carro específico. Você vai começar a perceber mais a existência desse carro pelas ruas. Quando você se queixa muito, a tendência é que sua mente encontre mais razões para você se queixar. Porque esse é o seu foco. É o caso, por exemplo, de pessoas que viajam de férias e ficam reclamando das coisas que não estão saindo como elas gostariam. Ou seja, elas estão em um hotel, tendo várias mordomias, passeando por lugares legais, mas a sua mente já está treinada para se queixar. E por isso elas não conseguem simplesmente curtir o que está bom. É importante mudar o foco mental e passar a irradiar gratidão. Assim você vai atrair uma realidade mais positiva, que vai ser o reflexo dos sentimentos que você emite. Se você quer mudar a sua vida, a primeiríssima coisa a fazer é uma lista das coisas pelas quais você é grato. Isso muda a sua energia e começa a mudar a sua forma de pensar. A gratidão impede que você fique concentrado apenas no que você não tem. Em vez de ficar se queixando de problemas, comece a ser grato por todas as coisas que já estão na sua vida e que você gosta. A gratidão coloca a sua mente em harmonia com as energias criativas do universo. A gratidão é a forma de trazer mais para a sua vida. Para entender o princípio por trás disso, vamos pensar nas nossas relações humanas. Imagine que a namorada chegue para o namorado e diga Eu amo quando você faz café. O seu café é o melhor do mundo. Obrigada por esse café. O que é que o namorado provavelmente vai ter vontade de fazer? Mais café. Possivelmente no dia seguinte ele vai pensar Eu vou fazer café de novo porque ela gosta do meu café. E talvez ele se sinta tão feliz que ele faça até algo a mais. Tipo ir na padaria antes dela acordar para comprar um pão diferente. Porque ele sabe que ela gosta. Quando a pessoa sente que está sendo reconhecida e que o outro sente gratidão por aquilo que ela faz É mais provável que ela faça novamente. E talvez faça até mais do que antes. No universo o que acontece também é assim. Quando você é grato por aquilo que você já tem, você recebe novamente aquilo. E ainda mais. O reconhecimento atrai as coisas. Tudo pelo que agradecemos nós conseguimos mais. A gratidão é um exercício poderoso. Comece a agradecer por tudo. Desde o momento em que você acorda. Agradecer pela noite de sono, pela cama, pelo seu chinelo, pela sua escova de dentes, pelo chuveiro. Agradecer pelo novo dia e por tudo mais que você é grato na sua vida. E não faça isso como se você fosse um robô. O robô da gratidão. Só fica obrigado, 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 obrigado. Porque não adianta. Não adianta bancar o robô. Você precisa realmente sentir essa gratidão. Sentir-se grato. É sentir. Nossa, como eu amo botar a minha cabeça nesse travesseiro. Gratidão. Eu amo esse colchão. Gratidão. Obrigada. Não existe forma mais poderosa de começar o dia do que exercendo gratidão. Os grandes mestres da lei da atração são aqueles que já acordam com pensamentos e sentimentos de gratidão. Sentir-se grato contribui para conseguir tudo mais rápido. A sua vibração muda. Ela fica mais limpa, mais leve. O que te aproxima da realização dos seus desejos. Use a gratidão todos os dias, até mesmo nas pequenas coisas. Quando você conseguir uma vaga para estacionar, diga obrigado. Torna a gratidão o seu estilo de vida. De tudo que existe sobre a lei da atração, o poder da gratidão está em primeiro lugar para tornar qualquer desejo realidade. É impossível você ser realmente realizado quando você é do tipo que fica reclamando e focando naquilo que falta. Porque isso te coloca em vibração de escassez. Se você tiver que escolher uma única coisa a respeito da lei da atração para praticar, pratique a gratidão até ela se tornar o seu estilo de vida. Quando você começa a se sentir grato pelo que você já tem, você começa a atrair mais coisas boas. Mais coisas pelas quais ser grato. Em vez de olhar ao redor e dizer, eu não tenho a saúde que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, eu não tenho o relacionamento que eu quero. Se concentre no que você tem e pelo que você é grato. Pode ser que você não tenha a saúde 100% perfeita, mas você pode se sentir grato pelo fato de que você tem saúde o suficiente para estar aqui na internet assistindo esse vídeo. Muitas pessoas estão nesse momento em coma, em um leito de hospital. Você pode não ter o carro e a casa que você quer, mas você está confortável e seguro em uma situação bem diferente daqueles que estão agora em uma região assolada pela guerra. Você pode não ter o relacionamento que você quer, mas eu tenho certeza que ao seu redor existem sim pessoas que te amam e que se preocupam com você. Se você passar a reconhecer aquilo que você tem, logo você vai conseguir mais coisas. Mas se você não consegue sentir gratidão, o que vai acontecer é que a vibração de escassez vai dominar a sua vida. Por mais que você faça desesperadamente centenas de técnicas de lei da atração, elas não vão ser o suficiente para fazer a sua vida andar. Por mais que você se esforce, porque a gratidão é como o combustível. Você pode ter o melhor carro do mundo. Se você não colocar combustível nesse carro, ele não vai andar. Você pode usar todas as técnicas da lei da atração e colocar muito esforço nas suas ações, mas se você não tiver gratidão, você vai continuar sem ter resultados. É impossível acrescentar algo mais à sua vida se você não se sente grato pelo que você já tem. Porque os pensamentos e sentimentos que você emite quando você não é grato, são emoções negativas. Sejam eles inveja, ressentimento, insatisfação, ou a sensação de que algo não é o bastante, esses sentimentos não podem te dar o que você quer. Pelo contrário, eles vão te devolver mais daquilo que você não quer. As emoções negativas impedem que o bom chegue a você. Se você quer um carro novo, mas você não está grato pelo carro que você tem agora, a frequência dominante que você transmite é a da insatisfação. Agradeça pelo que você tem agora. Quando começar a pensar em todas as coisas da sua vida pelas quais você agradece, você vai perceber que vai se lembrar de mais e mais coisas pelas quais ser grato. Você vai sintonizar a frequência da gratidão e aí todas as coisas boas serão suas. A prática diária da gratidão é um dos canais pelos quais a riqueza chega até você. No livro O Segredo, nós vemos a história de um homem que pegou uma pedrinha e daí ele pensou, sempre que eu segurar essa pedra, eu vou pensar em algo pelo qual eu sou grato. Ele deixava a pedra no bolso e aí sempre que ele colocava a mão no bolso, nessa pedra, ele pensava em algo para agradecer. Aí um sujeito da África do Sul perguntou o que era essa pedra e ele explicou que era uma pedra da gratidão. Duas semanas depois, esse cidadão da África do Sul enviou um e-mail a ele dizendo que o seu filho estava doente e pediu se ele poderia enviar pelo correio três pedras da gratidão. Elas eram, na verdade, pedras comuns, achadas na rua. E o homem então respondeu, sim, eu envio as pedras, pode deixar. Ele foi até o rio, ele pegou três pedras muito bonitas e enviou a ele pelo correio. Alguns meses depois, o homem da África do Sul enviou novamente um e-mail para dizer que agora o seu filho estava melhor. Mas foi a pedra que causou um milagre? Não! Ela era uma pedra comum. Foi a atitude mental que fez a diferença. Tudo acontece na sua mente e o sentimento é o segredo. O meu sonho seria que todos tivessem a sua iniciativa em aprender sobre lei da atração. Não adianta simplesmente fazer técnica para cocriar dinheiro ou rezar para ganhar na loteria se você, antes disso, não limpou os seus pensamentos destrutivos de ingratidão e insatisfação. Você precisa mudar sua programação mental. Eu sempre bato nessa tecla também no treinamento Mestres do Universo. Você precisa ser capaz de identificar e mudar os seus paradigmas para depois começar a colocar novos conhecimentos em sua mente. E aí, com essa nova mentalidade, você vai ser capaz de tornar real os seus desejos. Você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem-sucedidas para você começar a moldar a sua personalidade e mudar os seus resultados atuais. Ter esse conhecimento é o que muda a sua vida. E a boa notícia é que ele está ao alcance de todos. Você pode começar hoje mesmo e ter uma mudança gigantesca em pouco tempo. Se você souber implementar as mudanças certas. E tudo começa na sua mente, nos seus paradigmas, no seu modelo mental. Para saber mais sobre o treinamento Mestres do Universo, você pode deixar na descrição o link do site. E aí você pode clicar, ver todas as informações e ver se o treinamento é para você. E aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos. Então você não tem desculpa para não aprender. Busque esse conhecimento, porque ele é o que vai fazer a diferença para transformar sua vida. Para você ter avanços ainda mais rápidos, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você conferir conteúdos que estão simplesmente maravilhosos para destravar a sua prosperidade. Assista tudo e observe as mudanças na sua vida. Até!